O Lucas! Chegou um negócio pra você aqui, cara. Hã? Tá bom. Pelo formato parece uma placa de vídeo. Vamos lá, o cara. O que que é? É, deve ser mesmo, porque aqui disse que o remetente é a NVIDIA. Hã? Hã? Fugindo aqui dos mineradores, eu tenho uma das placas mais procuradas do momento, a RTX 3060, essa que promete ser uma opção mais viável para os gamers do que para os mineradores, isso porque a própria NVIDIA disse que essa placa é limitada na mineração de criptomoedas Ethereum em cerca de 50%, eu não sei ainda se é limitada em todas as moedas no geral, né? A gente vai ter certeza disso nos testes. Mas enfim, temos mais um lançamento em mãos. Eu vou fazer a abertura junto com vocês. Eu acabei de receber essa placa no dia 25, que é o lançamento. Teve alguns problemas ali no envio, por isso que eu não vou fazer o review completo hoje, sim o unboxing, eu vou conhecer qual o modelo que veio, eu não sei qual é. Eu vou fazer alguns testes com essa placa nesse vídeo. Então se inscreva, porque nos próximos dias eu vou desmontar essa placa inteirinha aqui, testar ela de todas as formas possíveis, inclusive na mineração, para ver se aquilo que a NVIDIA falou realmente acontece, a placa Kappa Performance. Creio que é uma dúvida que vocês querem saber aí, tá bom? Bom, sem mais enrolação, vamos partir aqui para o unboxing. Pelo tamanho da caixa e pelo peso, me parece ser aquelas placas mini, né? Vamos ver aqui, eu não cheguei a ver todos os modelos das 3060, mas nós já vamos ter certeza agora, e eu espero estar cortando no lugar certo, estou. E aqui em mãos então, um modelo Sabica, uma placa pequena, né? Uma 3060 EVGA, do Alphan, modelo Black, 12 GB de memória. Vamos dar uma olhada em mais detalhes nessa belezinha agora. Esse vídeo é um oferecimento de Cooler Master GM27CF, entre na realidade Gamer Civil com tela 1500R, a curvatura perfeita que oferece imersão e conforto de uso. Com taxa de atualização de 165Hz, overclock até 200Hz, esse monitor é compatível com FreeSync Premium G-Sync, oferecendo alto padrão de qualidade e tempo de resposta para games. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Bom, vamos então para o rápido unboxing da placa, já faz um tempo que eu não trago nenhuma EVGA por aqui, a última foi uma 1660 Super SC Ultra, acho que foi no ano passado que eu trouxe ela. Parecendo com essa placa, aqui a gente tem a XC Black Edition, 3060 com 12 GB, uma quantidade de VRAM estranha, já que a 3080 tem 10, a 3070 tem 8. A própria 3060 Ti, que é mais rápida que essa placa, tem 8 GB também, isso aqui é por conta da quantidade do barramento, que é 192 bits, a NVIDIA tinha duas alternativas, ou ela colocava 6 GB ou ela colocava 12 GB, não tinha como colocar 8, né? Então 6 GB ela considerou pouco e definiu como padrão os 8 GB GDDR6, ficando uma quantidade maior do que quase todo o Line Up atual da NVIDIA. Bom, então aqui na parte de trás nós vemos os detalhes da placa, o software Precision X1, e vamos fazer a abertura. Pessoal, eu já vi essa placa, não esse modelo aqui, mas no geral a 360 aparecendo no Brasil, como eu imaginava em preços surreais, essas placas estão chegando a quase 5 mil reais aí em uma loja que eu vi. Eu não sei se foi listado, se já teve venda, mas as coisas estão muito complicadas, meu amigo. Não é só os mineradores, cara, que está fazendo com que o preço suba. A indisponibilidade geral, dificuldade na fabricação, dólar, são vários fatores, infelizmente é um momento muito ruim para comprar uma placa de vídeo. Aqui nós temos então a 3060, eu vou fazer um zoom para vocês, vamos ficar bem pertinho dela. Você vê que ela vem em uma embalagem simples, né? Só uma espuma com plástico bolha, não tem nenhum tipo de acessório, por isso que eu achei que a Teca era uma placa mini, porque a caixa era muito compacta. Então... Nos próximos dias, né? Como eu disse para vocês, nós vamos ter o review completo dela. Então, aqui é apenas um vídeo inicial para vocês conhecerem um pouco da placa. Uma construção similar àquela outra que eu trouxe para vocês. Uma carenagem de plástico. Toda preta, né? O nome Black diz isso. É uma placa bonita. Visual legal. Duas fans aparentemente de 90mm, com a logo da EVGA. Sem iluminação, pelo que eu estou vendo. A gente pode observar o sistema de dissipação da placa. Um dissipador que passa um pouquinho do PCB. Tem aquela mesma ideia de passagem do ar. Você vê que isso aqui continua nas placas. Então, você vê que essa fan vai soprar. O calor que vai passar pelo dissipador já sai pela parte de fora. Você vê que, aqui nesse caso, o próprio backplate é aberto. Geralmente... Desculpa. O próprio PCB é aberto. Geralmente a gente vê assim. O PCB curto. E aqui só o dissipador. E aqui não. Você vê o PCB aberto. Furado. Olha ali, cara. O que esses caras fizeram. Para poder passar o ar. Depois a gente vai ver como é que fica isso aqui na prática. Na câmera térmica. Como é que fica o calor. E vai ser legal porque eu vou conseguir ver bem nos heatpipes ali. Como é que está esquentando. Aqui na parte de trás a gente vê quatro capacitores de polímero. Logo EVGA GeForce RTX. Depois a gente vai ver se tem iluminação aqui. Eu acredito que... Deixa eu ver se tem algum fio. Eu acredito que não tem iluminação. Eu não vi fios aqui. Mas na hora que eu ligar a placa eu vou ter certeza. Um conector de oito pinos alimenta a placa. O consumo de energia dessa placa não é alto. Segundo as especificações da NVIDIA. E no mais, cara. Parece uma placa bacana. Aí os testes depois vão mostrar como que ela é na prática. O ruído. Temperatura. Performance. Overclock. Tá. Aqui na parte de trás. Aqui a gente vai ter um HDMI. E três Playport. Saída de ar pela parte de trás. Além da parte de cima que acaba saindo o ar pela parte de baixo. Bom, então o bancário escolhido nesse teste vai ser a AMD. Aqui eu tenho o Resin 5 5600X com 16GB de RAM. E vamos instalar aqui a placa de vídeo. Você vê que ela realmente é bem compacta. Deve ter seus, talvez, 27 cm de comprimento ou menos. Apenas um conector de alimentação. Qualquer fonte hoje em dia é compatível. Ok. Teste prático. Ligando. Como eu imaginava, não tinha iluminação aqui. É uma placa realmente bem discreta. Para quem não curte LEDs e coisas desse tipo. Mas é importante que funciona, né? Vamos começar aqui um teste rápido em Battlefield V Multiplayer. Um dos jogos que eu sempre trago aqui na minha bateria de testes. Ele é o jogo mais recente da franquia. Porém, já é um pouco antigo ali de 2018, né? Porém, ainda é um jogo que as pessoas querem ver o desempenho. Eu estou rodando aqui em Full HD com os gráficos no Ultra. Sem precisar restringir memória. Porque a placa tem 12, como eu falei para vocês, né? Ela poderia ter 6 ou 12. 8 não poderia por causa do barramento. A não ser que ela tivesse a mesma GPU da 3060 Ti e da 3070. Como é uma GPU GA106, ela só permite 192 bits. Talvez no futuro os caras tragam uma versão de 6 GB. Eu acredito que é plausível de ser feito, né? Assim reduzindo um pouco o preço da placa. O preço anunciado é de 329 dólares. Na prática, a gente sabe que o preço anunciado não funciona nesse momento com a mineração em alta. Mesmo essa placa tendo esse desestímulo para os mineradores, eu não sei se isso vai ser burlável por eles. Não duvido. Não duvido. Você falar que uma coisa é imburlável, por exemplo. Você fala assim, ah, isso aqui não pode ser hackeado. Você deixa os caras loucos para fazer isso. Então vamos ver o que vai rolar. Mas no momento atual, lá fora a placa já está esgotada. Então se tinha... Nossa, esse cara, achei um ninho aqui. Se tinha alguma esperança das pessoas imaginando que no primeiro momento teria estoque... Infelizmente... Nossa, cara, infelizmente não vai acontecer. Eu estou matando muito aqui, cara. New Egg, armas esgotadas no Brasil. Estou esgotadas. Eu não sei se foi listada a placa ou se realmente vendeu. Mas já começou sendo vendido naquele precinho, meu amigo. Quase 5 mil reais uma placa. 3060, uma placa 60. Aí fica complicado, hein, cara. Ela está chegando mais cara. Nossa, eu matei mais um dominando o cara, velho. Ela está vindo mais cara aqui no Brasil que a 3070 no lançamento. Que a 3070 Ti também, que chegou por 3.800 mais ou menos. Mas, cara, está complicado, velho. Sobre o modelo, vocês estão vendo aí o teste, né? A placa está alcançando um clock ali na casa dos 1.900. Quase, né? Uma boa temperatura. Eu não estou ouvindo o ruído da placa aqui. Tudo bem, estou de fone de ouvido. E isso pode ser o motivo também. Mas tirei aqui agora um dos lados e não parece uma placa barulhenta. E aí depois a gente vai fazer os testes, né? E galera, vocês estão vendo que, cara, a placa é forte para folga, né? A gente pode simplesmente subir a resolução aqui para 1440p. Agora, em 1440p, você vê que a placa continua com folga, né? Então, assim, ela é inferior à 3070 Ti. Pela performance que eu vi nos reviews, e isso vai ter aqui no canal, a minha opinião é tudo certinho. Ela é mais ou menos um pouco mais rápida que a 2070 Super, tipo uma 2070. Então, esse salto de performance foi menor em relação às outras placas RTX 30. E isso me deixa um pouco frustrado, porque isso acaba limitando a performance das placas inferior a ela. Então, a gente sabe que a 3050 ou a 2650, não sei como é que a NVIDIA vai chamar, não vai ser tão mais rápida que as placas da geração 16. porque você vê que a própria 3070 Ti, ela é mais rápida que uma 2080 Super. Então, a gente imaginava que essa placa seria, pô, sei lá, de repente igual a uma 2070 Super ou igual a uma 2080. Não, ela veio igual a uma 2070. Então, ficou muitos degraus aí no meio do caminho, tá? E aí, basicamente, você tem uma placa que no preço anunciado de 329, é o mesmo preço, antes dessa loucura toda, era o mesmo preço da 2060. Então, você tá trocando uma placa 60 por uma placa que fica mais ou menos no degrau de performance de outra 60, pelo mesmo preço. Por isso que é um pouco estranho. O cara quer me atropelar aqui, velho. Então, eu não entendi muito bem isso, cara. Talvez se essa placa, sei lá, custasse menos, mas... Enfim. Aí, eu falo mais sobre isso num review baseado nos testes que vem depois, tá certo? Vamos agora aqui pra 2019, Headed Redemption 2, um dos jogos mais populares no PC hoje em dia. Um clássico aí, né? Eu vou fazer uma passagem aqui na cidade de Valentine. E eu tenho uma recompensa aqui, se eu não me engano, né? Qual é o seu problema? Eu já sou conhecido aqui na cidade. Eu vou ali em direção às montanhas pra gente mostrar um pouco dos cenários do jogo, né? Tanto aqui na cidade, quanto nos riachos que a gente encontra aqui, no meio do caminho. E eu tô usando aqui a configuração do canal Hard Unboxed, né? Que é um outro irmão gêmeo meu. Aonde ele testou configuração por configuração. Tem coisas que se você coloca no alto, no ultra, às vezes não muda quase nada no jogo e pesa demais. Então ele foi ajustando. Então você tem texturas ultra, iluminação médio, alto, alto, médio, ultra, ultra. Então tem coisas mescladas e você tem o equilíbrio entre gráficos e performance. De forma com que uma placa dessa sobra demais no Full HD. Então é... Você pode usar ela tanto no Full HD, né? Caso você queira. Mas ela também tem margem pra você subir a resolução em vários games. Tal como uma 2060 Super também tem, né? Então vamos subir ali na parte da neve e assim você vê os cenários do jogo, aonde mais pesa, né? Mas... Não vai ser problema pra uma placa dessa. Passando uns pedacinhos aqui ó, bem íngremes. Meu cavalo é guerreiro. Vambora cavalo. 85 quadros, usando 4 GB de VRAM. Então nesses games 6 GB estaria dentro do... Do limite, mas... Essa é uma placa que também tem melhorias no Ray Trace e DLSS, né? Ela traz os RT cores de 2ª geração e DLSS, o extensor core de 3ª geração. Com isso, quando você liga esse tipo de recurso nos jogos, você acaba tendo um peso maior na VRAM. Então os 8 GB da 2060 Super é bem-vinda e que 12 GB realmente é... É porque não tem como trazer 8, né? E acaba sendo melhor ter 12 do que 6, né? A NVIDIA chegou a falar que... Ficaria mais caro eles trazer a GPU da 3070 com 8 GB. A GPU obviamente capada. A minha placa de captura acabou de piscar a tela aqui. Ficaria mais caro fazer isso do que simplesmente colocar 12 aqui. E foi isso que eles preferiram fazer. Estão aqui agora no lago congelado. Mandando um pouco para vocês e é aquilo. Cara, tem margem, por que não, né? Vamos subir aqui para 2.560 por 1.440. A gente vai ver que nesses jogos... Eu mostrei, tudo bem, dois jogos mais antigos, né? Mas... A gente está vendo que está rodando. E daqui a pouco a gente vai para os jogos mais recentes, né? Então você vê que a gente faz um FPS ainda acima de 60. Em 1440p. Para fechar aqui o nosso teste, eu vou mostrar para vocês um pouco da performance do Pântano. Então vocês vêem que ainda mantém um FPS acima de 60. Lá naquela região da neve estava um pouco mais leve. Olha, 59, já deu uma oscilada. Vamos... 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 Vamos perseguir o trem. Vamos perseguir o trem. Lá ficou um pouco mais leve, por que é neve, está tudo tampado, né? Enquanto que aqui... Olha, 57, 58, mas ainda é um FPS bastante jogável, cara. Se eu começar a perseguir o trem, o cara vai querer atirar em mim aqui, olha. E aí, tio? Guardinha fraca, hein? Caramba, o guardinha não morre, cara. Tô achando feijão nele mesmo. Começou a chover agora aqui. Meu cavalo tá meio revoltado com as mesmas atitudes. Ô cavalo, será que você quer amortece? Amortece nada, cara. Putz, meu cavalo morreu, velho. Deixa eu usar as esferas do dragão aqui. Vem, levanta aí. Olha... Olha o jacarezão aqui, cara. Sai fora, cara. Sai fora, cara. Ah, não. Sacanagem, cara. Achei que eu ia conseguir fugir dele. Panto e Água. Um dos lugares mais pesados do jogo. Mikos 4P. Tá dando bem ainda. Ah, já pegaram eu de novo aqui. Vamos agora aqui de Watch Dogs Legend. Esse aqui é um game mais recente, lançado no final de 2020. É um jogo que tem suporte a ray tracing do LSS, então a gente pode testar essas características da placa. Embora não é mais exclusivo o ray tracing nos jogos, né? A AMD já traz isso também nas suas placas RX 6000. Porém, é um recurso que a NVIDIA deu o start, né? Então, quando a gente fala de ray tracing, são as placas que tem maior popularidade nesse sentido. Bom, nesse momento eu estou rodando aqui com um frame rate acima dos 80, 89. Então, tá rodando bem tranquilo em Full HD. Usando 10 GB de RAM, cara, bizarro, né? 6 GB de memória, 6 GB já completo de VRAM. Lembrando que isso aqui nem sempre é o que está usando. Às vezes pode ser só alocação. Tem testes que você pode ver na internet. Duas placas lá da lado, uma com 4, uma com 8, ou às vezes uma com 6, uma com 8. Na mesma configuração gráfica, na mesma resolução. E na placa de 8 está usando mais. Na placa de 6 está usando ali 5, 5 alguma coisa. Porque o driver vai adaptando conforme o que a placa tem a oferecer. Então, Full HD. Qualidade geral muito alta. E aqui, a gente pode observar as diferenças, pessoal. Olha só. Você tem os reflexos que refletem um pouco da luz, um pouco dos prédios. As fachadas das lojas aqui, ó. Elas são um pouco opacas, então elas acabam não refletindo muita coisa. E quando a gente liga o DLSS, realmente o jogo fica mais bonito. Muda as coisas. Mas isso tem um impacto na performance. Então, eu vou fazer esse teste para vocês verem na prática. Subindo aqui o DLSS do desligado para o médio. Aqui vocês já conseguem perceber a diferença, né, ó. Você vê que realmente muda o visual. E honestamente, pessoal, sempre que eu testo o Ray Tracing alto e ultra, eu não costumo colocar porque pesa demais. A não ser que a placa tenha bastante margem. Aí você taca tudo no ultra e já era. Não é o caso de uma tela de 60, que é uma placa, hoje, a mais simples para Ray Tracing nesse Line Up. A gente não sabe se a 50 vai ter suporte a Ray Tracing também. Então, eu coloco o Ray Tracing no médio. E vocês vão ver que o Ray Tracing no médio vai deixar o jogo mais bonito. Tá? Os reflexos no chão passam a funcionar como deveria no mundo real. Ó. Refletindo as coisas, refletindo os carros, os prédios. Aqui tem poucos reflexos, né. As fachadas das lojas passam a refletir a rua, o personagem. Tá parecendo só a minha cabeça ali. Aqui tem um vidro mais... ó, tá vendo? Então, o jogo fica mais bonito. É um detalhe, é apenas o reflexo, mas fica com uma cara melhor. Se você tem margem na placa, por que não usar, né. Mas a gente vê que a gente fica com o frame rate ali na casa dos 51. Então, não é tão legal para uma placa dessa. Queria que as pessoas queiram jogar 60. Então, DLSS 2.0 é uma ótima alternativa. E aqui você tem o desempenho, para mais desempenho, balanceado, meio termo. Eu prefiro colocar na qualidade, para ele manter a imagem com a melhor qualidade possível. Ao mesmo tempo que ele também aumenta o frame rate. Então, vocês vão ver ali que, cara, voltou a subir o FPS. E o 2.0, ele é uma atualização muito legal. O 1.0, eu sempre critiquei aqui no canal, porque realmente borrava a imagem, mas o 2.0 veio mais refinado. Tem jogos que quando você liga o DLSS, a imagem fica mais bonita que a nativa. O That's Strange é um desses casos. Então, depende da implementação. Mas, no geral, o DLSS 2.0 funciona muito bem. E você consegue usar o retracing sem esse peso. Tanto é que a própria AMD está interessada no DLSS. Isso é um termômetro para a gente, né. Se a concorrente está interessada, cara, significa que tem algo interessante aqui. para ela estar afim de fazer. Via hardware, não sei se vai ter... Caramba, cara, pertei o botão errado. Via hardware, não sei se vai ter como fazer. Peguei uma lambretinha. Então, você vê, ó. Com um retracing mais DLSS. 59, 57 quadros. Em algumas cenas cai para 55, né. Você vê que, pô, aí deu uma pesada, mas... Ainda mantendo o frame rate razoável. Cara, a física desse jogo não era as melhores. Olha isso aqui. Olha que bate assim, ó. Nossa, primeiro que travou o jogo. Agora eu consegui voar um pouquinho, tá bom. Da última vez que eu fiz um gameplay, eu voei de uma forma muito esquisita. Aparentemente, eles deram uma melhorada na física. Então, pessoal, tá aí um pouco da performance. Um jogo recente e, de repente, você quer subir resolução, como eu fiz em todos os testes. Um jogo mais recente. Eu consigo jogar em 1000 com as 40p. Consegue, pessoal. Só que o que vai acontecer? Aqui você vai ter um jogo mais pesado. Nessa configuração muito outra com retracing. Você vai ficar em 51 e em cenas mais rápidas pode cair até mais que isso. Deixa eu pegar essa... Deixa eu pegar essa moto pra deixar quieto, cara. Essa lambretinha aqui sem vergonha, cara. Rapaz. Passar no meio da bagaça aqui, ó. Lucas, tem alguma forma de melhorar um pouquinho? Tem. O próprio DLSS. O DLSS é o coringa da NVIDIA nessa geração porque ele vai dar uma sobrevida melhor na placa. Mesmo que, ah, Lucas, eu não quero saber de Ray Trace. Cara, o DLSS aumenta a performance. E usa os Tensor Cores pra isso. No balanceado, você vai ter uma taxa de quadros maior, mantendo 1000 com as 40p. Até aí uma possibilidade. Se é o seu caso, você tem um monitor com resolução maior. Que lambretinha sem vergonha, cara. Sai da frente. Caraca, ó. Não mexeu tanto na física assim, não. A minha lambreta é invencível, cara. Nossa. 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 Que lambretinha invencível, cara. Ah, vai se ferrar, cara. Vai, vai, vai. Vai tudo morrer. Vai tudo morrer. Vai tudo morrer. Atira que nem um gangster, ó. E pra fechar aqui o nosso gameplay, a Cyber Hack 2077. Os caras foram hackeados recentemente, né? Roubaram o código-fonte dos caras. Mas eu vou chamar do nome correto, né, pessoal? Cyber Bug... Tô brincando. Cyberpunk 2077. Rodando aqui... Vou mostrar pra vocês. Vou fazer um gameplay rápido pra gente encerrar. Full HD, gráficos ultra, sem raytracing. Tá? Por enquanto. Depois eu vou ligar o raytracing. Então, vamos sair ali na rua. Ali é um lugar bastante pesado pra gente fazer os testes, né? Até o presente momento tá rodando ok, né? Com FPS acima de 60. A gente vê que a GPU já tá ali nos seus noventa e sete por cento. Uma boa temperatura. Você vê que a temperatura vai variando de jogo pra jogo, né? Tem jogos que pesam mais. Exigem mais da GPU. E acabam esquentando. Então, o VRAM não é a nossa preocupação em nenhum cenário. Eu não preciso nem esquentar a cabeça com isso. Pode subir à vontade o VRAM aí. E, bom, tudo bem, cara. Aqui não é um jogo que é exatamente... Algo pra servir como padrão, porque tem muitos problemas ainda. Aparentemente, os pets foram dando uma polida no game. Então, você tem aqui na parte de fora cinquenta e sete quadros. O jogo tá pesado, com uma trinta e sessenta. Renderizando prédios e mais prédios em todas as alturas. E agora a gente vai ligar o raytracing. Então, esse é o antes. Cinquenta e seis. Vamos ligar aqui, ó. Na própria pré-definição, traçado de raios... Vamos no médio? Vamos no médio pra essa placa. O traçado de raios médio, ele deixa o DLSS no automático. Eu não gosto de deixar no automático. Eu quero saber o que que tá acontecendo. Então, eu prefiro deixar o DLSS, por enquanto, desligado, pra gente ver. Raytracing médio. Recarregou as coisas. Quarenta quadros. Trinta e seis quadros. Faz diferença? Faz. Eu já mostrei pra vocês no gameplay aqui no canal, com a 3080. Comparando o visual sem o Raytracing com o Raytracing. O Raytracing melhora, ó. O jogo, obviamente. Mas, com certeza, dá uma pesada em que a gente tá rodando 35 quadros no Full HD. Tá? No Full HD, pessoal. O DLSS vai ser necessário pra gente aqui. Não tem o que fazer. Então, novamente, é o 2.0. Agora, no modo qualidade, focando no visual, você volta a ficar com um frame rate próximo de 60, o que é uma coisa interessante, né? Então, você consegue rodar com o Raytracing no médio, com o DLSS qualidade, em Full HD na casa dos cinquenta e cinco quadros. Talvez o futuro jogo melhore, fique melhor no polimento, enfim. Mas, honestamente, eu não tenho muita esperança mais, não. Acho que já deu o que tinha que dar, né? Vambora. Cinquenta e três quadros. Lucas, eu quero jogar 60. Ou você desliga o Raytracing, ou você deixa o DLSS eventualmente no balanceado. Então, você tem aqui, no qualidade que eu tinha colocado, que é onde eu prefiro rodar, você coloca no balanceado. Eu acho que o balanceado já vai conseguir melhorar isso pra gente. Melhorou. Então, você tem as alternativas. De repente, você pode... Eu acho que mil com as 40p aqui, cara, só se fosse sem Raytracing. Ou com o DLSS no modo performance mesmo. Aí, o performance dá pra perceber que ele fica... Ele não fica tão bom quanto qualidade, tá? Em cenas leves, o FPS vai ser maior, obviamente, né? E vocês estão conferindo aí. Pessoal, então, eu trago pra vocês, em breve, o review dessa placa, onde eu vou fazer um comparativo com a 2060 Super, 2060, 1060, se der, 5600 XT, 5700 XT... Enfim, as placas que eu tenho aqui... Na medida do possível, eu vou trazer os testes atualizados pra vocês, dar a minha opinião. A princípio, já aquilo que eu disse no começo, eu esperava que essa placa tivesse uma performance maior, assim, como as outras RTX 3000, então, o Serum. Isso limita como as placas abaixo dela vão ser. Então, a 2650 ou, sei lá, 3050, vai acabar tendo um desempenho parecido com uma, sei lá, uma 2060. A gente imaginava que essas placas viriam um pouco mais rápidas, né? Mantendo o que tava vindo. Até porque, se você olha pro passado, a própria 1060 tinha um desempenho de uma 980. A 2060 tinha uma performance parecida com uma 1080. E agora você tem aqui a 3060 parecida com a 2060 Super, 2070, cara. Fica um pouquinho desproporcional, cara. A placa veio um pouco capada no escudo da Porsche. Talvez se tivesse um pouco mais, né? Mesmo com, talvez, 6GB, ou se tivesse a GPU superior com 8GB, não sei. Aí, foi a decisão da NVIDIA. Não tem pra vender. E a gente fala mais sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Um grande abraço. Deixe seu comentário. O compartilhamento me ajuda muito. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.